Olá, fugadas e fugadas, espero que esteja tudo tranquilo por aí. No programa de hoje, vamos conversar sobre masculinidade e afetividade. E para abordarmos esses dois universos, vamos contar com a função e a orientação da psicóloga Neide Maria de Oliveira. E aí, Neide, tudo bem? Tudo bem, Domingos, e você? Tudo tranquilo, obrigado. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui e abordar esse assunto, né Neide? Que a gente vai entender se funciona, se tem conexão masculinidade e afetividade, né? Sim, vai ser uma boa conversa, né Domingos? Sim, né Domingos? Então, vamos começar falando sobre essa questão de fragilidade? Vamos. Então, vamos pensar, essa palavra que está muito em voga, muito na moda, né? Queria que você falasse um pouco, já que nós temos masculinidade e afetividade, falar sobre masculinidade e frágil. Que bom começar com essa expressão, né? Como você disse, está sendo muito utilizada, né Domingos? Eu acredito que é importante a gente entender um pouco o que é masculinidade. É claro que podem existir vários conceitos aí que é masculinidade, mas de uma maneira geral, a gente pode entender masculinidade como esse conjunto de características que foram atribuídas ao homem. Que características são essas, né? De força, competitividade, de poder, né? De não sentir, né? O homem é forte, ele não é vulnerável, ele não tem fragilidades, não é isso? Então, esse conjunto aí, esse arquétipo aí do masculino foi atribuído ao homem. E o que que vem a ser a masculinidade frágil? É quando o homem, ele cria uma certa ansiedade, uma angústia para sustentar isso. Porque, na verdade, esse é um papel que foi atribuído, mas que muitas vezes o homem, ele não pode sair dessa caixinha, né? Porque, senão, começa a ser questionado se ele, de fato, é homem de verdade. Então, esse homem, ele faz de tudo para mostrar que ele não tem essas características femininas. E aí, em contraponto, ele dá uma exagerada nas masculinas, né? Então, é como se ele tivesse que provar o tempo inteiro que ele é homem. Isso é um pouco tóxico, um pouco difícil, né? Para o homem sustentar esse lugar. Então, essa masculinidade frágil é justamente a quebra, né? Desse paradigma aí de que o homem tem que ser tudo isso mesmo. E, na verdade, ele não precisa ser tudo isso. Ele não tem que ser tudo isso. Mas isso gera angústia, ansiedade para o homem, né? E você está falando dessa questão tóxica, né? Então, provavelmente, é uma coisinha. Pode se tornar tóxico para ele, quanto para algumas pessoas que convivem junto com ele também, né, Nete? E eu queria que você falasse um pouquinho, abordasse um pouquinho mais sobre por que é tão complicado juntar as duas coisas, Nete? Masculinidade, afetividade, por que elas não podem estar juntas ou algumas pessoas imaginam, né? Que elas devem estar separadas. Que bom você perguntou isso. Porque, olha só, a gente tem de uma construção de séculos, né? Desse padrão masculino de força, de não sentir, de que o homem não pode deixar a mulher mandar nele, de que o homem não pode mostrar fragilidade, sensibilidade, inclusive, né? E aí, isso está muito arraigado, né? Assim que o homem tem que ser. E isso não é um pensamento só masculino, tá, Domingos? É um pensamento, inclusive, de mulheres, né? Que nós também vivemos de uma cultura aí que é patriarcal, né? Que é de dominação, de poder do masculino. Então, quando a gente olha pra isso, esse homem que tem que sustentar esse lugar, ele não pode sentir. Porque com o que ele vai sentir? Então, aí, a afetividade, ela só vai... Ela acaba ganhando mais distância desse papel do masculino, né? Então, a afetividade não significa que os homens não sintam. Nós somos um ser de emoções, todos nós sentimos, né? As emoções, inclusive, elas são reguladoras pra gente, em termos de saúde emocional, de saúde mental. Mas o homem, ele faz esse embotamento das emoções, porque ele não pode transparecer nessas emoções, né? Isso eu acredito também que não é algo só do masculino, é muito da nossa cultura, né? Na nossa cultura, demonstrar emoção virou sinônimo de fragilidade. E, na verdade, isso não é uma relação tão direta, né? A vulnerabilidade, ela é importante, nós não somos perfeitos. Mas o homem, ele tem muito mais esse compromisso social, vamos dizer assim, de se manter nesse lugar de poder, de dominação. E aí, pra ele sustentar isso, ele acaba se afastando cada vez mais dessa afetividade. Isso não significa que a afetividade não tem interferência, como você falou. Às vezes, vai trazer problemas pro próprio homem e problemas pro entorno, né? Que eu acredito que a gente vai conversando mais sobre isso. Mas, então, é por isso que elas vão caminhando em direções muito opostas, né? Mas a gente já está tendo alguns movimentos, já estamos tendo alguns movimentos de mudança, né? E antigamente, assim, nos anos 80, ou antes também, tinha muito esse conceito, né? De que a pessoa, se ela sente, se é uma pessoa que transparece aquilo que sente, ela é muito... é porque é artista, né? Então, cria-se um imaginário de que o artista é um ser que pode sentir. Aí, se ele não é artista, ele não cabe num lugar de sentimento, né? É verdade. A gente cria muito esse imaginário, essa coisa lendária, né? É verdade. Ah, não foi um antitucente porque ele é artista, né? Ou então... Ele pode, né? E essa questão não pode, né? E se você for ver, assim, na história... Eu não sou uma estudiosa desse assunto, né? Mas se você olhar um pouco sobre a história, até os fios e tudo mais, né? Em épocas diferentes, ela sempre vai retratando, né? Essa área artística, já que você trouxe esse conteúdo, sempre vai retratando o papel desse homem. Ou que é o artista, ou que é aquele que é o homem raiz, vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, o que está solitário, é o que é o herói, é o que consegue salvar todo mundo, né? Mas ele está sempre meio sozinho, tomando as decisões sozinhos, isolados, suportando, às vezes, grandes cargas emocionais para dar conta desse papel, né? Então, é um retrato da realidade dentro do contexto artístico, né? E tudo mais, né? Interessante a gente olhar isso, né? E você ainda trouxe essa coisa do homem estar sozinho, né? De ele, às vezes, criar essa coisa que você falou no Martín, que seja um importamento dele, não demonstrar aquilo que ele sente de verdade, né? Aí eu queria que você falasse da masculinidade tóxica, já que você abordou isso daí. Será que ela afeta o homem? E a mulher é uma coisa que afeta só um grupo, Chico? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Interessante. A masculinidade tóxica, ela, ela... Porque, olha só, não tem problema. A questão não são as características que são atribuídas ao homem, né? Por vezes, todos nós vamos usar essas características. Às vezes, a gente precisa, até a mulher, usar essas características de força, de determinação, de competitividade no dia a dia. Então, o problema não está nas características. está na distorção disso e no fato de o homem achar que ele não pode ser outra coisa. É que ele tem que sustentar só esse papel, né? Então, ele vai para um lado só e negligencia o outro. É como se você vivesse pela metade, né? Então, quando a gente fala da masculinidade tóxica, é um exagero dessa masculinidade que a gente enxerga hoje como machismo, né? E por aí. Então, é o homem ter que mostrar a todo custo que ele é macho. E aí, ele vai usar a agressividade, né? Ele vai usar esse não-sentimento, né? Ou seja, então, ele não vai ficar dentro das pessoas, ele não vai estar dentro, principalmente para o feminino, né? Essa imposição sobre o feminino, né? De dominação, de competição, faz que virem um rival, né? Então, a masculinidade tóxica, ela traz prejuízos para o homem a partir do momento que ela está fazendo com que ele viva só uma parte de si mesmo e pior, de uma maneira distorcida. Porque se ele não se permite ser diferente, ele usa aquilo como se fosse a perfeição, né? Então, usa aquilo de uma maneira exagerada, equivocada. E isso faz mal, inclusive, para o meio onde ele vive, porque é onde ele aplica essas qualidades, né? Muitas vezes dentro de casa, muitas vezes nas relações sociais. E é interessante a gente pensar nesse conceito da masculinidade tóxica, porque é muito controvérsia, né, Domingos? Se você pensar aqui, de um lado, a gente tem uma negação de outras características, de que o homem pode sentir, de que o homem pode amar, de que o homem pode querer ser fiel a uma única mulher, porque também, às vezes, isso é atribuído ao homem, né? O homem entra mesmo, mas quem diz? Ele pode escolher ser fiel a uma única mulher porque ele ama aquela pessoa, né? Então, quando você olha para esse universo, de ter que sustentar esse padrão que parece um pouco desfuncional, para quem usa da masculinidade tóxica, parece perfeitamente normal. Mas essas pessoas têm dificuldade de olhar para o outro lado, que essa masculinidade tóxica, ela machuca as pessoas, ela agride pessoas, ela mata pessoas, né? Então, assim, não dá para olhar para isso com normalidade, né? Porque não são dois lados opostos, né? São dois lados que precisam ser integrados de uma forma mais harmoniosa, né? Que é a masculinidade tóxica, ela não causa mal só para o homem, ela causa mal para o homem, é para toda a sociedade. A gente vê aí, eu estava assistindo uma reportagem outro dia e a pesquisadora estava falando, enquanto a gente está conversando aqui, quatro mulheres já foram estudadas. Sem contar as que já não passaram pelo feminicídio, né? Então, assim, é muito sério isso, né? Essa questão de sustentar essa masculinidade tóxica, né? É um assunto que a gente tem que explorar mesmo para ir mudando esse inconsciente coletivo, mudando essa forma de pensar, e trazer um pouco mais de leveza para esse papel do masculino que não precisa ser desse jeito. E você abre até uma reflexão, né? Para quem esteja nos assistindo, de repente, não ouviu muito falar sobre isso, mas se enquadrou em algumas características e já começa a refletir sobre, né? Isso, exatamente. Será que eu estou agindo dessa forma? Será que não, né? Será que quando eu me impus de determinada forma no meu trabalho, na minha casa, na minha família, você mencionou com as mulheres, mas também com a pessoa que tem um gênero diferente do meu, né? Será que quando eu me posiciono com isso, eu me posiciono como verdade absoluta, né? Exato. Ou não? Porque aí, se a pessoa já abriu essa caixinha para pensar, já é um passo, né? Ela está pensando em mudar, né? Sim, sim, exatamente. É claro que a gente entende que não é de uma hora para a outra, né? A gente vem aí de séculos funcionando assim, pensando assim, né? Então, esse momento de transformação é um momento meio confuso, né? Fica, posso, não posso? Está certo, está errado, né? Isso mesmo é o sentimento que eu nunca me permiti sentir. Porque está acontecendo comigo. Porque está acontecendo comigo. Será que eu não sou mais homem? Então, assim, a gente entende que surgem esses questionamentos. Isso é natural, nesses momentos, né? De reflexão, de ampliar aí essa consciência. Mas é importante que a gente faça por isso, né? É importante que falem, né? Que falem, né? Que falem, isso, exatamente. Procure um médico, psicólogo. Olha, eu acordei me sentindo assim. Me ajuda, ele é lindo, né? Exato. Você não vai conversar com o esposo, com um amigo, com uma mãe, quando não mais fala. Me sentiu, fala. Se não falar, a gente é um probleminho, né? É, vai embargando aí essa emoção. Isso vai ser uma coisa muito boa, né? Aí você fala sobre essa questão essa dificuldade de falar também. O que o homem teria uma dificuldade maior em falar e em expor seria uma característica, né? Que é patriarcal, é uma característica do homem. A mulher é diferente, não. Tem mulheres que não falam, não tem ninguém. Então, como dá essa por conta sobre isso? Então, amigos, eu vejo que, assim, essas características, né? Elas vêm de um contexto, assim, até genético mesmo, né? Que eu acredito que é a nossa raça, vamos dizer assim, ela está no processo evolutivo, né? Então, a gente vai mudando, né? Então, a gente sabe que o homem tem um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, de ir ao médico. Sim, pois é. Exatamente. Tem que pensar sobre essas duas coisas. Então, a gente já tem essas são características genéticas, psicossociais, né? Um conjunto de coisas que vai interferir, né? E o homem, como ele faz esse processo, vamos dizer assim, do lobo solitário, né? Aquele que dá conta, aquele que suporta, né? Até hoje já está sendo muito diferente, né? Porque hoje muitas mulheres, por exemplo, são responsáveis pela renda familiar, algumas vezes de vida, né? A gente já está vivendo num contexto muito diferente. Mas antes não, né? Era o homem que era o responsável. Eu sei que tem algumas gorduras, né? Alguns povos que a mulher é que está, assim, enfim. Tem todo mundo. Vamos entrar nessas particularidades, né? Mas vamos de um modo geral como é o mantenedor. Então, assim, é um lugar meio que de poder e que eu preciso sustentar isso, né? Então, o homem, muitas vezes, ele sente porque nós somos um ser de emoções. As emoções, elas são reações ao que acontece à nossa volta. Então, você já imaginou? A gente sente, mas eu não posso transparecer para você porque eu preciso manter o meu lugar de força, né? Então, eu fico guardando isso comigo. E, às vezes, essa emoção, ela existe. Então, às vezes, a forma que eu tenho de extravasar isso é através, por exemplo, da imposição. Eu não vou chegar e conversar, né? O homem, né? E falar, hoje foi um dia difícil, eu não consegui fazer isso, cara, eu tenho muita pressão, eu não estou conseguindo lidar com isso muito bem, eu não estou entendendo. Ao invés de falar isso, ele vai e não fala nada, guarda aquilo, mas está com raiva, está se sentindo frustrado, está se sentindo com medo, mas aí chega em casa, ele vem com a esposa, vem com o filho, ele é arrogante, ele é autoritário, positivo. Então, assim, essa emoção, ela está existindo, só em outro lugar e que não tem nada a ver com aquilo que gerou emoção, percebe? Então, e aí, às vezes, ele demonstra esse comportamento em casa. Então, esse não falar, ele está muito conectado com a sustentação desse papel da virilidade masculina, da força masculina, né? Porque quando eu falo, geralmente, eu vou abrir as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas vulnerabilidades e o homem não quer ser percebido como homem vulnerável. E se ela é falando, vão vindo lembranças na cabeça da gente, né? Por exemplo, muitas amigas minhas questionam que ela tem que descobrir o que pagou o parceiro, o que o marido está pensando, que ele não fala. E depois ele reclama, você não fez aquilo, mas ele não falou, eu queria que você fizesse. Só que vem essa questão que você explicou, né? Ele está com problema em algum lugar, mas ao invés dele trazer e ir para uma conversa, falar, hoje o dia foi tenso, da empresa, eu queria ficar mais sossegado. Não! Ele, de repente, a mulher pergunta, dá para você comprar alguma coisa em algum lugar? Mas, de novo, eu comprei semana passada, tinha que acabar. E aquilo vira uma discussão, né? E acho que esse lugar, que às vezes, eu não quero falar, mas aqui dentro está tudo resolvido, entende você. Que se você me colher, se você me olha, você me entende. e às vezes o parceiro, a parceira quer um diálogo, né? Sim. E nem sempre o outro, que tem uma característica, um comportamento diferente, está pronto para esse diálogo. E você falou em característica, me chamou a atenção por uma coisa, então, masculinidade e a coisa de ser o homem são duas coisas distintas. Esse exterior, obviamente, masculinidade atrapalha, como você, como psicóloga, a saúde do homem. Você é procurada por muitos ou por muitos companheiros, companheiras, né? Levando o companheiro para o consultório dizendo que o marido está desmontado, mas não sabe. Ou se ele acha que ele, como você falou, é o supermer. É, supermer. Qual pergunta é essa? tem uma música do Tiago York que ela fala sobre masculinidade, uma música muito legal. E eu sei que às vezes vão ter algumas compromessas, mas ele dá justamente essa reflexão. Hoje em dia, inclusive, se fala em masculinidades. Existe só algum conjunto de característica como século verdadeiro, né? O homem, ele pode ser forte, corajoso, dependente, competitivo, mas ele também pode ser sensível, frágil, pode chorar, né? Pode usar cordeirosa, ele pode brincar com o filho, né? Ele pode demonstrar que ama. Então, quando ele faz isso, a reflexão de hoje é, quando ele faz esse movimento, isso não o torna menos homem. Porque antes se acreditava, e isso ainda permeia muito o nosso consciência, quando eu falo acreditava, não é porque a gente deixou de fazer, né? Mas, enfim, estava em uma mudança, de que se eu fizesse o movimento contrário, eu como homem fizesse o movimento contrário de permitir sentir, brincar com o meu filho, guia, etc., eu deixava de ser homem e eu estava assumindo características femininas, que são atribuídas aí à mulher, né? Tipicamente da mulher, mas é uma característica do ser humano, não é isso que eu acho que a gente precisa compreender, porque todos nós temos masculino e feminino dentro da gente. Às vezes eu vou precisar usar um pouco das minhas características masculinas, às vezes eu vou precisar usar mais minhas características femininas, né? E aí, não é ser afeminado, né? Que os homens que sustentam esse papel aí da masculinidade, eles ficam com receio de fazer essa transição, né? Mas, não vou entrar na questão dos gêneros e tal, né? Que hoje também é um assunto, né? Muito forte, que está sendo sutido e é importante, né? A gente olhar para isso, mas o homem, vamos dizer, tradicional, vamos dizer assim, vamos dizer esse termo, ele tem muito medo de fazer essa transição e ser compreendido equivocadamente, né? Então, assim, ele fica preso nesse papel e aí, quando você falou assim, como isso afeta a saúde mental dele, os homens, eles não têm muito o, 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 como é que fala? O hábito de ir, por exemplo, para o médico preventivamente, eles vão, quando você não está dando conta lá. É para a panela de pressão. Exatamente. Isso é um grande risco, né? Não só para a saúde física, quando o assunto é saúde mental, então, emocional, ixi, aí eu não preciso de ninguém para me ajudar, eu dou conta sozinha e tal. Recebo muitos pacientes, homens, que às vezes vêm, como você disse, indicados pela mãe, indicados pela esposa, né? E chegam muito resistentes a esse processo todo. Eu falo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Foi a minha esposa que pediu para eu vir, mas só vim para não gerar briga, mas não sei o que eu estou fazendo aqui. E depois de um tempo, né? Que a gente vai construindo ali uma relação de confiança e ele vai entendendo esse processo. Poxa, a vida, se você já viu antes. Então, ou seja, ele começa a se permitir, se colocar, falar, né? Alguns falam, esse aqui é um lugar onde eu posso falar abertamente sobre as duas questões, né? Então, isso é muito bonito, né? A gente vê o homem nesse movimento e como que eles ficam mais leves, mais fáceis de se relacionar quando eles também começam a se permitir viver algumas coisas. Não sei se eu te respondi. Respondeu muito bem. E ainda chegou uma outra pergunta sobre essa questão de se permitir. Aí, você comentou que, a gente começou sobre isso, de que ele se cuida um pouco menos, que ele vai procurar ajuda como, né? Já está no limite, poder ir antes, fazer isso normalmente, né? Ou, né? Buscar orientações ao longo da vida. Então, eu queria que você me trouxesse uma luz. e se acelerar que o homem é mais ansioso então que a mulher ou não tem nada a ver isso? A gente tem uma estatística que nos ajuda a responder essa pergunta. Estatisticamente, as mulheres lideram aí a lista quando o assunto é ansiedade. Tem ansiedade com os homens, mas as mulheres têm uma tendência a serem mais ansiosas. é claro que existem vários fatores aí que corroboram mudar isso, mas não vem a casa de a gente entrar nisso agora, né? Agora, os homens, às vezes, lideram outras listas, né? Então, essa própria questão aí de não procurar a medicina preventiva, né? Ajuda antes, né? O fato de, por exemplo, com relação a autoextermínio, né? Os homens têm um índice maior, né? De autoextermínio do que as mulheres. Você pensa só, né? Essa pessoa que está guardando tudo, um monte de emoções, de frustrações, de medos e inseguranças, qual que é o tratamento que ele usa, né? Porque, na verdade, quando ele faz esse movimento de não procurar ajuda, ele faz um movimento de guardar isso, isso aí para um lado mais extremo. Ou seja, ele vai para o médico quando já está no limite, ele toma uma decisão de fazer alguma coisa enquanto está no limite. isso é muito sério. Então, essas estatísticas relacionadas ao masculino, a gente precisa começar a inverter isso. E é como você falou, o primeiro caminho para a gente começar a inverter é a gente normalizar as pessoas poderem falar sobre os seus sentimentos, as suas emoções, né? Hoje eu não estou me sentindo bem, né? Aconteceu tal coisa, isso me fez muito mal, né? Poder sair desse lugar em que eu me mantenho ali a qualquer custo e descer para um lugar onde eu posso ser só eu, ser humano, pessoa, né? E levar isso para mais a minha mesa, né? Esse que você falou é fantástico, né? Ser só eu, ser humano, que é o que a gente é, né? É o que a gente é. Não tem que tentar às vezes buscar o super, né? Não tem que tentar buscar o super, aí talvez você seja conhecido como super, eu sou padre, mas você seja conhecido como super, ter o seu filho eu acho que é uma coisa, né? Mas agora tentar ser o super do bairro, da vizinha, nessa sociedade, talvez não é um lugar que vai ser confortável, né? Pela você, porque chega um momento que a gente é só ser humano, a gente sente, a gente tem vontade, a gente tem desejos, né? E uma coisa que para a gente parar para pensar, você está me falando, eu estou pensando aqui, que o homem, mas como está reconfigurando essa sociedade, eu não sei mais qual que é o meu papel, onde é que eu estou, ter calma, respirar, ter calma e prestar atenção principalmente, não sei se eu estou sendo me julgando aqui, se eu tivesse, pode me falar, que eu aceito também, porque às vezes o homem pensa assim, ah, eu gosto de entregar presentinho, docinho, para as meninas, e aí elas ficam com essa coisa de assédio, de mimimi, de que eu estou assediando as meninas, mas aí para esse cara parar para pensar, se você está entregando um docinho, uma flor, para as meninas, porque é que ele entrega para os meninos também, sabe, porque não iguala isso, porque às vezes o que fica na cabeça de algumas pessoas que observam a cena, e onde eu quero chegar aqui é o seguinte, do homem, das pessoas, do ser humano, começar a buscar se enxergar nas suas ações, porque aí ele consegue tentar, é difícil isso, não é fácil, não é nada disso, mas aí ele começa a se perceber, porque se você falasse um pouquinho disso, e a gente encaminhando-se para o final, você trouxesse essa coisa assim, que não é para o homem entrar em desespero, que a sociedade está se reconfigurando, onde que eu fico, qual cadeira que eu sinto, não é isso, mas, e se eu se eu ficar rápido, vou parar, eles falem bobagem, mas, dessa hora de pensar as minhas ações, eu acho que vale muito, que é o que a gente propõe para os filhos, para os sofrimentos, pensa no que você fez, foi legal, você veio com você dessa forma? Isso, o que você está fazendo é fantástico, o meio que você é fantástico essa reflexão, essa reconfiguração que a gente está tendo da sociedade, do masculino, do feminino, e quando a gente fala desses papéis, não é só do homem, a mulher também, às vezes sustenta os lugares que ela precisava sustentar, né, então, assim, mas como a nossa pauta aqui é o masculino, eu vou fazer uma pauta para falar do mulher, ela está aqui, pois é, então, olha só, é tão interessante isso, porque não dá para a gente mudar sem que a sociedade mude, não é só uma questão de escolha, porque eu estou inserida dentro de uma sociedade, e aí existe uma mudança cultural que vai acontecendo, e como todo momento de mudança, é uma reconfiguração de crenças, de valores, de princípios, de um monte de coisa, é confuso mesmo, né, eu fico imaginando, às vezes, a gente como mulher se sente, confuso no nosso papel, né, os homens também devem ficar confusos, por, será que se eu demonstrar afeto vai questionar a minha masculinidade, né, será que se eu fizer isso vai questionar tal coisa, e muitas vezes a própria sociedade questiona mesmo, né, eu já escutei pessoas falando assim, né, mulheres às vezes comentam, poxa, né, mas o cara fez isso, mas isso não é uma coisa muito de homem, é? Então, olha só, né, então assim, não é só desse homem, ele está se permitindo ter uma atitude diferente, mas ele é questionado pelo entorno, então isso é muito delicado mesmo, é um processo, a gente vai ter muita paciência com isso, nós individualmente, nós em toda a sociedade, né, conversarmos muitas vezes sobre isso, mas sempre fazendo um movimento de abrir espaço, porque esse lugar da masculinidade pesada, tóxica, né, que acaba adoecendo inclusive o próprio homem, ele não é um, não cabe mais, né, é preciso dar uma reconfigurada nisso mesmo, então assim, é, você fala que o homem refletir sobre as próprias ações é muito importante, porque se o que eu estou fazendo, que é dar uma flor para o outro, é uma demonstração de afeto, eu quero dizer para o outro quanto ele é importante, eu quero dizer que eu gosto, por que que eu não posso fazer isso para o outro, para o outro homem, né, aí entra nessa questão social, porque se eu fizer, vão questionar a minha masculinidade, né, então é realmente da gente dando alguns passos por vezes, né, nas empresas inclusive, algumas grandes empresas, depois dessa pandemia, principalmente, como as questões relacionadas à saúde mental, bem-estar, elas estouraram, né, assim, coisas que a gente conseguia lidar um pouco antes, agora a gente já, já estamos no limite, já gastando nossa cota aí com a pandemia, então já está todo mundo fragilizado, elas têm que falar muito em criação de ambientes seguros, onde as pessoas possam falar mais abertamente, né, é claro que isso é algo que vai ser construído ao longo do tempo, né, até porque alguns ambientes como indústrias, etc, são ambientes muito masculinizados, então a gente tem muito arraigada essa questão da virilidade, no homem macho, no homem forte, então desconstruir isso é muito, leva tempo, né, e leva muita conversa, e leva muito, muito processo, mas eu acredito que a gente pode começar por esse caminho, de um homem também se permitir, né, ele pode se permitir se incentivar, ele pode sim se permitir viver um relacionamento saudável com uma única pessoa se ele quiser, né, ele pode se permitir sim ser maquiado lá pela filhinha, né, que brinca de maquiagem, que brinca de boneca, e ele também pode brincar ali com ela, isso não vai mudar quem ele é, né, ele pode se permitir dar um abraço a um colega de trabalho, levar um presente para um colega de trabalho, sem que isso seja impressionado a sua masculinidade, né, eu sei que isso às vezes é meio confuso com o primeiro momento para alguns homens, para algumas pessoas que têm, mas é preciso a gente ir olhando para isso e falando, poxa, é só uma expressão dele enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, manifestando a sua afetividade, olha que bonito, né, se permitindo viver as emoções, a afetividade, é uma transformação bonita, que a gente está também a traiando. Medi, eu amo conversar com você, adoro as trocas, eu nem adoro, eu vim aqui, muito obrigado pela sua atenção, e vou fazer colágio total de todas as falas da Medi até agora, então se você está vivendo, acho que está vivendo num mundo confuso, calma, respira, vamos nos respeitar, que eu acho que o mais importante, de se sentir confuso, é buscar respeitar tanto o homem quanto o homem no lugar do outro, na situação do outro, entender aquela velha coisinha que a gente sempre está na moda, que não sai de moda, mas que não seja só moda, que é a empatia, né, se a gente buscar ter empatia com o outro vai ser muito importante, né, Medi? que a confusão pode vir, a sociedade hoje está assim, mas pode ser que ela mude um pouco, daqui a 10 anos ela vai estar um pouquinho mais, né, mudada, então a gente tem que ter essa paciência, esse respeito, esse empatia para conviver em grupo, né, porque eu acho que é isso, essa é um pouquinho dessa mensagem que a gente quer deixar para você, para nós assistirmos, por nada, né? e eu quero deixar uma sugestão do menino de artista falando de uma masculinidade, afetividade, mas que não é só para os homens, tem um livro da Brené Brown que se chama Coragem de Ser Imperfeito, tinha até um documentário na Netflix, eu não sei se ele ainda está na Netflix, mas é um documentário sobre o livro que é fantástico de assistir, mas se não tiver o documentário vai lá, Gaspi, compra esse livro e lê esse livro, que ela fala justamente sobre essa questão de nós seres humanos, esse lugar da perfeição que muitas vezes nós sustentamos, homem, mulher, cada um ir com seus papéis, não precisa ser assim, o ser humano ele não é perfeito, né? E o que é essa vulnerabilidade? É a gente se permitir sentir, é a gente se permitir chorar, é a gente se permitir viver, é a gente se permitir fazer escolhas, né? Diferentes, talvez daqui a gente já está acostumado, né? E ela traz essa questão da vulnerabilidade como algo muito suave e até como uma ferramenta de crescimento, de empoderamento, como é libertador quando a gente pode ser quem a gente é, né? Mesmo com as fragilidades e as perfeições, é assim que eu sou, é assim que a gente vai vivendo, né? a vida com mais leveza e felicidade. Então, me permitam te pedir compartilhar esse vídeo com quem está próximo de você, com o que você quer que fale sobre masculinidade e afetividade, tem uma dica aqui também, então vamos assistir esse documentário que a Medi nos propôs, que comenta com a gente se vocês assistiram, se vocês gostaram e se vocês quiserem trazer dica para o programa ou dar a sua opinião, mande um e-mail para a gente comunicacão arroba unimedioconfidentes.coop.br Vamos adorar ler as suas sugestões, as suas reflexões, os seus pensamentos e principalmente se vocês gostaram do programa e assistiram a dica que a Neide passou aí. Olha, a gente fica por aqui, né Neide? Por hora, né? Ficamos, né? Depois eu vou falando falar de outra coisa. Mas sobre a feminilidade, você já propôs e a gente vai trazer esse tempo. Ah, é? Então só vamos falar um momento para falar das mulheres. Se você quer uma sugestão legal, a gente traz a sua também. Obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.